Música Fala em humorista, eu queria chamar o João Cláudio aqui porque o João é uma pessoa que tem que cantar mais uma para lembrar Luiz Gonzaga eu não sei mais nem se ele está por aí eu vou chamar, o João vem aí eu quero que ele cante aqui um shot muito bonito que ele fez aqui com Adelson Adelson Viana é um shot que você fala de Exu, que você fez com Adelson Exu é um baião que é por causa da guerra? é a guerra pelo ingresso a guerra aqui é diferente né é vontade de entrar você sabe qual é a música que eu falo que fala de Exu, que você gravou com Adelson lembra Adelson? muito bonito de João Silva é um baião é um baião é um baião então, tu lembra até o Tom? lembro não não é ganho lá o Adelson é quem grava esse povo todo lá em Fortaleza e ainda veio pegar uma beirinha aqui hoje muito amigo Adelson é muito amigo esse dominguinho lembra Adelson como é que é? não lembra Adelson lasca outro aí de setembro a novembro e foi ao Juazeiro mesmo não sendo rumeno de Padice e Surrumão deu um pulinho logo ali onde lhe espera um irmão para mostrar o lugar onde nasceu o baião deu um pulinho logo ali onde lhe espera um irmão para mostrar o museu onde está o bom Zagão o baião o baião onde está o baião o baião o baião e aonde nasceu o bom Zagão o baião o baião aonde nasceu o baião o baião o baião e aonde está o bom Zagão e quem vai a pousadas a branca o cães candidato se esquece de amar um abraço, um carinho, um aperto, de vera e suriu espera e vir nos dar prazer que você no parque asabrão Vai lá cantar com a gente, vai lá cantar com a gente Que é você no parque altavão, mas você Vai lá cantar com a gente, vai lá cantar com a gente Dia de Almeida De setembro a novembro, mesmo ao suazeiro Mesmo não sendo rumeiro, de padrinho se surrumando Eu pulo logo ali, onde lhe espera o irmão Para mostrar o lugar onde nasceu o baião É um pulinho logo ali, onde lhe espera o irmão Para mostrar o museu, aonde está o Gonzaga O baião, o baião, onde está o baião O baião, o baião, e aonde nasceu o Gonzaga O baião, o baião, aonde está o baião O baião, o baião, e aonde está o Gonzaga O baião, o baião, e aonde está o Gonzaga O baião, o baião, o baião, e aonde está o Gonzaga O baião, e aonde está o Zagano O baião, o baião, e o baião, e aonde está o Zagano Essa que é a história